Qual o país que sonhamos viver? Um Brasil onde indústrias produzam, comércio vende e corrupção acabe? E o cidadão viva com mais. Mais saúde, mais emprego, mais renda, segurança, educação e moradia. Esse é o Brasil que nós queremos. É o Brasil da ordem e progresso. Vamos juntos combater a impunidade, a corrupção e o prejuízo. Você sabia que 130 bilhões de reais é o prejuízo causado pela falsificação, contrabando, sonegação e pirataria no período de um ano no Brasil? Esse dinheiro poderia gerar empregos, renda, saúde, educação e moradia. Mas o que você tem a ver com isso? Então, sabe o roubo do sinal de TV? A cópia do software pirata? A sonegação do imposto? A compra de produtos falsificados, como roupa esportiva, a bolsa de grife famosa, o cigarro... Ah, e falando em cigarro, 45% dos mercados nacional e do estado de São Paulo já são dominados por marcas ilegais. A falsificação e o contrabando roubam empregos, fomentam o crime organizado e geram a violência. Ou seja, a violência é financiada por esses pequenos crimes. Vamos fazer diferente? Entramos numa nova era. De curtir, aplaudir, reclamar, sonhar e realizar. Todos participam com valores e deveres. Porque já foi a fase de achar que o responsável por corrigir tudo e todos é o governo. Podemos construir juntos. Somos cidadãos comprometidos com respeito. Porque com os 130 bilhões, podemos gerar uma sociedade mais justa e feliz. Unindo forças, criaremos o país do futuro. O Brasil que nós queremos é o Brasil da ordem e progresso. Todosmudos comerciais. Todos med��. O Brasil que nos ajudou. O Brasil que nos ajudou. O Brasil que nos ajudou.